Representantes da Polícia Militar, Prefeitura e Estado se reuniram no auditório do Comando-Geral para discutir as ações que serão desenvolvidas com relação à segurança dos foliões nos dias de festa de carnaval que acontecerão no mês de fevereiro. O efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros será reforçado para conseguir cobrir mais de um evento que poderão acontecer ao mesmo tempo em Porto Velho. Nós vamos ter um aumento efetivo, em alguns dias vamos utilizar os nossos alunos do curso de formação de soldados que vão fazer o estágio de policiamento em grandes eventos, no caso o evento carnaval, assim como eles fizeram o estágio de policiamento na operação final de ano nas ruas da cidade e também vamos utilizar todo o efetivo que trabalha na área administrativa da polícia. Nesse período nós vamos fechar todos os quartéis da Polícia Militar e vamos colocar a força máxima da polícia, se podemos dizer assim, nas ruas, para garantir a segurança de todos. Então, daqueles que vão brincar o carnaval e daqueles também que vão estar na sua casa e precisam de tranquilidade nesse período, que a gente geralmente tem uma incidência maior de demanda para a Polícia Militar. A presidente da banda do Vai Quem Quer, maior bloco da região norte, destaca a importância da parceria entre as autoridades de segurança e os blocos para garantir um carnaval mais tranquilo. Segundo o Cisandrade, a banda não tem registros graves de violência há pelo menos seis anos. Há alguns anos a banda não tem nenhuma ocorrência. Agradeço primeiramente aos fulhões que vão com alegria para a avenida, que vão para brincar e agradeço aos policiais que estão ali presentes, aos seguranças que também estão ali trabalhando. Muita gente brincando na avenida, mas saiba que por trás do staff é muito grande, de pessoas trabalhando para realizar um evento bonito, sem qualquer ocorrência ou incidente durante o percurso ali, as quatro horas de percurso da banda. E esse ano a gente, como já vem nos anos anteriores, sempre adiantando o horário para a banda sair durante o dia e terminar no fim do dia. Eu acho que é mais seguro também você brincar durante o dia do que a noite. A prefeitura espera fazer deste carnaval o carnaval mais seguro que a capital já teve. A polícia militar é o principal esteio dessa questão do carnaval, dos brincantes, até porque a população se sente muito feliz quando vê que tem a presença da PM, tem a presença do poder militar junto da brincadeira. Isso tem ocorrido não é só agora. Vejamos que já tem um histórico de seis anos que não ocorre nenhum ato grave nos ambientes de carnaval. Ocorre sim em outros setores, na época do carnaval, mas em ambiente de carnaval, de brincante, o cara pode estar bêbado de qualquer jeito, mas não tem um incidente grave. Nós queremos que 2018 seja da mesma forma.